Você Só Me Atende Você Me Diz Que Nunca Mais Quer Ver A Cara Dele Se Ele Aparecer De Novo É Problema Dele É Só Ele Telefonar Que Eu Ganho Um Pé Na Punga Vocês Terminam No Domingo E Voltam Na Segunda A Mesma Mão Que Me Apaga É A Mão Que Me Afunda A Água Que Me Mata Cedo É Água Que Me Nufla Isto Vai Ter O Fim Eu Sei E Vai Ser Agora Não Quero Confusão O Meu Coração Sai E Vai Embora Isto Vai Ter O Fim Eu Sei E Vai Ser Agora Prazer Por Prazer Não Quero Mais Saber Estou Caindo Fora É Só Ele Telefonar Que Eu Ganho Um Pé Na Punga Vocês Terminam Vocês Terminam No Domingo E Voltam Na Segunda A Mesma Mão Que Me Apaga É A Mão Que Me Afunda A Água Fim É É Água É A Água Que Me Nufla É 조vagem É Isso Vai Ter O Fim Eu Sei E Vai Ser Agora Não Quero Confusão Com O Meu Coração Sai E Vai Embora Isto Vai Ter O Fim Eu Sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Sai e vai embora